Jornal da Rede Alesbe. E vamos falar agora sobre o projeto de lei 183 de 2021, que institui o plano estadual de combate à fome nos períodos de férias escolares. A proposta do PL é de instituir o plano estadual de combate à fome nos períodos de férias escolares ou suspensão de aulas de crianças e adolescentes e jovens matriculados nas escolas da rede pública estadual de ensino. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Caio França, do PSB. Olá, deputado. Bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesbe. Bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Dar os parabéns aí a todos os jornalistas que ontem tiveram uma data comemorativa e continuam também trabalhando, informando a população nesse período tão complicado que nós estamos vivendo. Prazer poder estar com vocês. Obrigado em nome da classe, deputado. Deputado, o senhor protocolou recentemente o projeto de lei 183 de 2021. O que essa proposta determina exatamente? Então, na verdade, a minha ideia é regulamentar, instituir, através de uma política pública oficializada por lei, de uma política estadual de combate à fome. Nós estamos vivendo um período muito delicado, onde nós estamos vendo as famílias também com um problema muito sério de conseguir garantir a alimentação para os seus filhos. Então, a ideia é garantir que, além dessa pandemia que nós estamos passando, mas para, eventualmente, outros casos excepcionais que nós venhamos a ter, e até mesmo estendendo isso para o período de férias, que as crianças matriculadas na rede regular de ensino estadual tenham acesso à merenda. Isso se tiver, como já disse, as férias, ou uma interrupção das aulas, como está sendo nesse caso recentemente, já há algum tempo que nós estamos com as aulas suspensas. A gente também criou algumas regulamentações, baseada na renda familiar das crianças que estão matriculadas nas escolas estaduais, e também uma obrigatoriedade de uma regularidade na escola, que a criança possa estar frequentando a escola durante pelo menos 85% das aulas. Ou seja, deputado, nós vivemos uma crise sanitária sem precedentes, uma pandemia aí trazendo consequências difíceis para toda a população brasileira, incluindo a população paulista, e a sua preocupação está com esses jovens estudantes, crianças e jovens que têm dificuldades financeiras ali na sua família, que às vezes está faltando ali alimentação, e se essas crianças não tiverem acesso às aulas e alimentação das escolas, a situação fica ainda mais difícil. É isso, né? É exatamente isso. Vocês sabem, eu sou do litoral do estado, uma região que tem muita disparidade entre regiões, né? Numa mesma cidade você tem uma renda per capita muito alta, uma renda familiar muito alta, e nessa mesma cidade, alguns quarteirões, você tem uma renda muito baixa, pessoas que vivem numa linha de pobreza extrema, inclusive em palafitas. Então, sem dúvida, a fome, infelizmente, é uma realidade, especialmente nesse período que nós estamos vivendo. Como as escolas já possuem a estrutura, o know-how, já é um serviço que é prestado pelo estado, eu acho que é justo que a gente possa garantir, oficializar isso através de uma lei. Eu quero reforçar, nós fizemos uma cobrança para que isso pudesse acontecer nesse período, independente da lei, e está acontecendo no governo, e algumas prefeituras também estão proporcionando isso, algumas inclusive com cesta básica, outras garantindo uma marmita para que a criança possa levar para a sua casa, outras podendo comer na própria unidade de ensino. Mas o que eu quero com esse projeto de lei é oficializar isso, para não ficar através de uma regulamentação ou de um governo que vem, um secretário de Estado que vai. Então, precisamos garantir isso como política pública através do PL, que é o Plano Estadual de Combate à Fome, o PL 183 de 2021. E, deputado, para que fique bem claro para os nossos espectadores, quais seriam os critérios em relação a esses alunos que teriam direito a essa merenda, mesmo com as escolas fechadas, por exemplo, ou com eles em férias, e como que seria a retirada desse alimento por parte dos alunos, por parte dos pais dos alunos? Olha, a gente instituiu aqui, é claro que muitas famílias não precisarão disso. E a gente compreende e espera que as famílias tenham condição de poder manter o sustento dos seus filhos. Mas, como já disse, alguns critérios que eu criei, especificamente a regularidade na presença na sala de aula, a gente colocou aqui com 85% da presença dos alunos no mês anterior a essa paralisação. Além disso, cria alguns critérios em relação à renda familiar. A gente tem uma realidade, por exemplo, de uma renda familiar per capita mensal de R$ 89,00 por familiar. Então, esse é um nível mais crítico da pobreza. Aí nós temos outras rendas também que podem chegar ainda numa linha de pobreza, mas de R$ 178,00 mensais para cada cidadão daquela família, para que ele possa ter acesso a esse plano nosso, a essa ideia nossa de poder proporcionar para essa criança, para esse jovem adolescente, a condição de alimentação. E, como já disse, eu estou estendendo isso também para o período de férias. Então, nas férias, a minha ideia é que também a gente possa proporcionar essa condição para os alunos da rede estadual. São Paulo, como a gente sempre sabe, está na vanguarda das ideias, está sempre à frente em relação a outros estados da federação, em relação à condição, à estrutura. Então, nós também precisamos dar esse passo à frente em relação aos demais estados. A gente, alguma... Claro que, para isso, a Secretaria Estadual teria que organizar o seu RH, por exemplo, em relação a merendeiras, para que possam, nesse período, continuar trabalhando. E, claro, ter uma renda para isso também. Mas a ideia é que a família ou a criança possa ir até a escola para poder fazer a retirada, seja de uma marmita ou seja para poder almoçar na própria unidade escolar. Deputado, eu acho excelente a sua ideia. E eu fico pensando assim, a partir do momento que é necessário se criar uma lei para que esteja isso ali preto no branco é porque alguns municípios, algumas escolas acabam não praticando nada parecido, nada similar a isso que o senhor está querendo que seja determinado na lei. E o senhor já elogiou que alguns municípios têm a sensibilidade, que antes mesmo disso vir à lei já estão fazendo um trabalho muito similar. Só que os municípios que não fazem, as escolas que não fazem, quando na teoria acho que a alimentação está lá, os alimentos estão lá estocados porque deveriam ser servidos para os alunos. Qual a justificativa desses municípios que não fazem, dessas escolas que até agora não se mexeram nesse sentido, deputado? Pois é, com isso também a gente cria um estímulo para que os municípios possam aderir ou fazer a mesma coisa. Porque como você bem mesmo disse, esse é um recurso que vem da União, do Ministério da Educação, garantindo merenda para o ano todo. Então, é claro que o município precisa se organizar, um estoque, ter uma... merendeiras e ter uma cozinha organizada nas escolas. Tem alguns municípios, são poucos, mas tem também que fazem cozinhas modelo, onde numa única cozinha você consegue organizar para toda a rede municipal, mas é uma minoria, é uma tendência que pode acontecer, mas ainda não é uma realidade, para manter também o padrão da merenda. De qualquer forma, a ideia também é estimular para que os municípios possam fazer a mesma coisa. É claro que o nosso projeto de lei, ele só responde para a rede estadual de ensino. Então, nós estamos falando aí, basicamente, do ensino fundamental 2 em algumas poucas escolas, mas na maioria das vezes no ensino médio, onde os jovens já têm mais idade, além disso também, já têm mais dificuldade, porque precisa se alimentar ainda melhor, normalmente tem mais fome também, então é mais vulnerável aí essa situação, mas que isso também sirva para que os municípios possam também trabalhar e se organizar, porque, de fato, não existe um motivo real que não seja, talvez, falta de organização, ou então os municípios não conseguiram se adaptar a essa nova realidade, as pessoas não têm condição de poder chegar até a escola, então eu acredito que esse projeto também possa estimular os municípios a fazerem a mesma coisa. Deputado, o senhor tem conhecimento se alguma assembleia de um outro estado já votou um projeto similar a esse, se já tem alguma coisa sendo feita em algum lugar do Brasil, e uma outra pergunta que eu já quero emendar para o senhor é a seguinte, qual que é o trâmite que esse projeto vai passar até chegar para a aprovação do governador João Dória? Então, a gente procurou, ainda não tem isso oficializado por lei, o que tem são vários decretos dos governadores e de vários prefeitos também, fazendo isso de maneira pontual para esse momento da pandemia. Insisto que o que a gente quer é garantir isso para, eventualmente, outros problemas que necessitem da paralisação da grade curricular normal, que não seja somente virtual, e também para o período de férias, estendendo isso para o período de férias. Com relação às comissões, é claro que sempre passa pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, também pela Comissão de Orçamento, e aí tem a Comissão da Educação pelo fato de nós estarmos usando o recurso do Fundeb e estarmos utilizando as estruturas das unidades escolares. Eu vou tentar ainda ver se eu consigo um regime de urgência nesse projeto, fazendo com que a gente possa, eventualmente, fazer até um congresso de comissões, mas aí depende da casa, de conseguir assinaturas para isso, então são essas três comissões que eu preciso antes de ir a plenário e acredito que eu não tenha dificuldade com a aprovação desse projeto. Deputado Caio França, nós estamos ainda numa fase emergencial, agora há pouco a gente noticiou aqui no Jornal da Rede Alespe que até o dia de ontem a ocupação das UTIs no Estado de São Paulo é de 89%. O senhor acha que essa fase emergencial deve ser prorrogada por mais dias? O senhor acha que nós estamos no momento de fazer algum tipo de mudança? Qual a análise que o senhor faz sobre o atual momento da pandemia no Estado de São Paulo por gentileza? Pois é, é uma situação muito delicada. Eu, desde o início, fiz algumas críticas ao Plano São Paulo, especialmente quando os números, especialmente aqui da região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, não correspondiam com a nossa situação na decisão do Plano São Paulo. e acho que faltou por parte do Plano avaliar a dependência de cada região em relação às atividades econômicas que estão suspensas. É claro que esse momento, na Baixada Santista nós também temos 90% de preocupação tanto nos leitos de UTI quanto de enfermaria, então isso é muito preocupante. Agora, faltou, na minha avaliação, com a outra mão alguma condição para que essas atividades que estão interrompidas tivessem condição de se manter, seja por um empréstimo com juros subsidiados e aí depois, ao longo do tempo, você consegue pagar, seja com uma anistia total dos tributos estaduais especificamente, faltou, na minha avaliação, alguma coisa com a outra mão para você poder fazer com que essas pessoas que trabalham, especialmente as pessoas que são diaristas, que não estão nem registradas, pudessem ter, aferir alguma renda. Então, é muito delicado, mas eu entendo que o momento exige esse tipo de atitude. Como disse, eu teria feito alguma contrapartida para poder garantir que essas pessoas efetivamente ficassem em casa, sem ter que trabalhar, mas para não trabalhar, não tem jeito, você precisa colocar dinheiro na mão das pessoas, senão as pessoas não vão ver, como a gente já falou aqui sobre a fome, não vão ver os seus filhos passando fome e você em casa sem ter o que fazer. as pessoas infelizmente acabam retomando alguma atividade e aí a gente acaba utilizando o transporte público, fazendo com que as pessoas precisem trabalhar. Então, a gente espera que o governo consiga apresentar alguma solução, eu sei que nós temos um projeto na casa aqui sobre um auxílio emergencial de R$ 400,00 ao longo de cinco meses para as pessoas que estão desempregadas, mas eu insisto e claro que isso não é só uma cobrança para o governo do estado, também para o governo federal, para que ele possa retomar os programas que nós tivemos no ano passado do PRONAMP, da redução da jornada, do auxílio para pagar os colaboradores, porque eventualmente nós temos uma crise sanitária, mas ela também é uma crise econômica sem precedentes e que isso pode desencadear em vários outros problemas para o futuro e eu espero que a gente obviamente consiga o quanto antes sair dessa fase, eu sei que a fase emergencial vai até o dia 11, se não me engano, até o dia 15, mas espero que a partir do dia 15, já com uma ampliação da imunização das pessoas, a gente consiga evoluir alguma coisa em relação ao plano de São Paulo. Deputado Caio França, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, aos seus esclarecimentos e lhe desejar um ótimo dia de trabalho. Eu agradeço a vocês pela oportunidade e fico à disposição sempre que for necessário para esclarecer alguma questão envolvendo um projeto que lhe apresentado ou então uma discussão sobre temas relevantes para o povo que vive em São Paulo. Que todos estejam bem e que a gente consiga passar por esse momento tão delicado da nossa história. Muito obrigado. Obrigado.